Aqui em Três Lagoas, mais um caso de golpe foi registrado. Desta vez, a pessoa perdeu mais de 7 mil reais, gente. E esse caso aconteceu aqui no Vila Nova, onde fica a sede da TVC. Dai Oliveira, nossa querida patrulheira que não para um segundo, tá sempre rodando a cidade dessa vez, tá lá na primeira delegacia de polícia pra trazer informações desse caso. 7 mil reais de prejuízo, hein, Dai? Olá mais uma vez, Udi. Pois é, muito dinheiro, não é mesmo? Estou aqui na primeira delegacia de polícia porque a vítima registrou o caso aqui na primeira DP. Udi, exatamente 7 mil 446 reais foi o valor que a vítima perdeu. Segundo relatos do boletim de ocorrência, a vítima teria entrado no mercado pago, aquele aplicativo que as pessoas utilizam para fazer pagamento, também transferências via Pix. E após fazer algumas transferências, ela saiu do aplicativo, fechou normalmente e minutos depois, ela teria recebido uma notificação de que este valor de 7 mil 446 reais teria sido transferido para uma pessoa desconhecida. Ela não soube informar aos policiais como isso aconteceu. Uma transferência não autorizada e para uma pessoa desconhecida. fica aqui também um alerta para as pessoas utilizarem esses aplicativos também e para fazer as suas transferências. Porque com a facilidade, com a agilidade, o ser humano quer fazer as coisas cada vez mais rápido. Podem acontecer erros. Não estou aqui afirmando que é este caso porque a gente não sabe. Isso cabe somente à polícia fazer agora a investigação para apurar, né, se pode ser algum engano ou se pode ser uma invasão da conta deste aplicativo de uma pessoa terceira, de um terceiro, para fazer essa transferência não autorizada. Um valor muito alto. Outra situação que as pessoas também têm que tomar muito cuidado é para links, né, porque às vezes chega um link no celular, inclusive o cinegrafista que está aqui comigo, o Max, que faz, né, as filmagens que coloquem na tela todos os dias, ele acabou de receber há uns cinco minutos atrás um link dizendo que ele havia recebido um Pix e que para que ele tivesse acesso ao valor ele teria que clicar nesse link. Então isso é uma mentira porque quando a pessoa faz uma transferência na mesma hora já cai na sua conta. Então às vezes as pessoas clicam nesses links duvidosos e aí tem o celular clonado e isso dá acesso para que hackers, para que pessoas mal intencionadas invadam contas, e-mails, senhas e pratiquem esses atos aí, né, fazendo transferências para outras pessoas e a pessoa acaba no prejuízo. Mas agora os policiais da primeira DP farão a investigação deste caso para saber o que pode ter ocorrido. Eu volto com você aí no estúdio, Rude.